Nossa chapa é constituída por duas mulheres, Ana Paula Cruz e Andréa Landinho. Nós queremos chegar à Prefeitura para deixar um legado em nossa cidade. Um legado do amor, o legado do acolhimento, o legado da amizade. Fazer com que o Juazeiro possa ter uma melhoria na qualidade da saúde, da educação, da assistência social, valorizando a cultura da nossa cidade, o esporte e incrementando as romarias para que assim a gente possa gerar mais emprego. Tenho certeza que o povo do Juazeiro vai reconhecer e vai fazer história junto conosco para que assim a gente possa ter um Juazeiro melhor, um Juazeiro mais justa e um Juazeiro mais humana. Quero junto com vocês fazer o que for possível na nossa cidade. E o que não for possível, eu tenho certeza que com o povo do Juazeiro nós iremos realizar. Um beijo no coração de cada um de vocês. E nós, eu, Ana Paula Cruz e Andréa Landinho, vamos juntas com o povo do Juazeiro acolher os nossos filhos, os filhos de Juazeiro, como assim a gente possa fazer uma cidade melhor. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.